Vida de milionário Tô dentro de um camaro Contando a gente porque meu bolso tá um aquário E a ruiva tá do lado, menina eu tô forzado Minha vida mudou, ficou tudo ao contrário Antes o meu rolê era descalço na cidade Hoje eu posso escolher a Lamborghini ou a Ferrari E a festa é no IAT, menina sei que a vontade É o MC, Léo, tipo 3G na ruiva Porque agora nós encostou Quando chegou impressionou Com humildade vem da favela Tipo magnata, hoje encanta a Cinderela Porque agora nós encostou Quando chegou impressionou Com humildade vem da favela Tipo magnata, hoje encanta a Cinderela Vida de milionário Tô dentro de um camaro Contando a gente porque meu bolso tá um aquário E a ruiva tá do lado, menina eu tô forzado Minha vida mudou, ficou tudo ao contrário Antes o meu rolê era descalço na cidade Hoje eu posso escolher a Lamborghini ou a Ferrari E a festa é no IAT, menina sei que a vontade É o MC, Léo, tipo 3G na ruiva Porque agora nós encostou Quando chegou impressionou Com humildade vem da favela Tipo magnata, hoje encanta a Cinderela Porque agora nós encostou Quando chegou impressionou Com humildade vem da favela Tipo magnata, hoje encanta a Cinderela 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 Depois E aí